Voltamos para a segunda parte do nosso programa e como havíamos anunciado anteriormente, a segunda parte de toda a terça-feira é o nosso bate-papo a respeito do terceiro SGBI. E hoje recebemos aqui, está conosco o capitão Mafra e o soldado Saviã, que são representantes do B5, que é o setor de comunicação do terceiro SGBI. Sejam bem-vindos, capitão. Boa noite, é um prazer nosso estar aqui na TV Beltrão. Nós vamos, para aproveitar o nosso tempo, começando logo, vamos falar do que é o terceiro SGBI. Vamos lá tentar esclarecer um pouco para as pessoas que nos assistem o que é o terceiro SGBI. O SGBI é um subgrupamento de bombeiros independente. Ele faz parte de uma das 15 unidades operacionais do estado do Paraná. Nós somos subordinados diretamente a Curitiba, respondemos todas as ordens vindas diretamente de Curitiba. Foi uma conquista do Corpo de Bombeiros aqui do sudoeste, de Beltrão, quando elevamos o nível, o status do nosso quartel. À época, em 2010, até o ano de 2010, nós éramos subordinados a Cascavel. Então, conseguimos esse upgrade, podemos dizer assim, e hoje estamos subordinados diretamente da Curitiba. Quando que começou o Corpo de Bombeiros aqui em Francisco Beltrão? Bem, o Corpo de Bombeiros, Francisco Beltrão, ele teve a sua inauguração em dezembro de 1977. É uma unidade antiga, se compararmos aí com outros quartéis do estado do Paraná. Quantos municípios abrangem o terceiro SGBI? Esse foi uma consequência também da nossa elevação do estado da terceira SGBI, na época. Hoje fazemos atendimento a 27 municípios na micro região da Francisco Beltrão. Capitão, em Capanema tem a sede do Corpo de Bombeiros, em dois vizinhos também. Como é que funciona a sede em si? Exatamente. Então, nós aqui, dentre esses 27 municípios que fazem parte da área de atendimento do terceiro SGBI, nós temos três quartéis de bombeiros militar. Um fica sediado em Francisco Beltrão, um sediado em dois vizinhos, e o terceiro quartel militar nosso fica sediado em Capanema. Com esses quartéis militares, nós damos atendimento a todos os outros municípios da nossa micro região. Quantos são os militares, que é evidentemente que o Corpo de Bombeiros, quem exerce a função são militares, militares e bombeiros. Quantos são, que compõem ao todo o número do terceiro SGBI? Bem, com o advento do último curso de formação de soldados, da qual o soldado Sabia, que é responsável também pela comunicação social do terceiro SGBI, faz parte, formou no ano passado. Então, após esse curso de formação, nós tivemos uma elevação de efetivo para um número de 101 bombeiros militares. Então, 101 bombeiros militares, logicamente, este número não é só dos bombeiros alocados em Beltrão, e sim toda a área do terceiro SGBI. Então, estamos hoje com 101 bombeiros militares. Então, um negócio interessante é dos bombeiros civis, dos agentes da defesa civil, os postos de bombeiros comunitários. Como é que funciona e quais as cidades que tem? Exatamente. Esse programa de bombeiro comunitário foi iniciado, na verdade, a época do governador Requião, em 2004, com alguns projetos pilotos. A época foi achada a forma mais conveniente e interessante de aumentar o atendimento. Nós tínhamos, em 2004, apenas 47 quartéis de bombeiros militares no estado do Paraná. E a população padecia, logicamente, pela falta de atendimento. Então, essas pessoas que trabalham nos postos de bombeiro comunitário, a exemplo de São Jorge do Oeste, Santo Antônio do Oeste, Planalto, Ampere, Realeza, Salto do Lontre também, nós temos seis aqui na nossa área, são funcionários das prefeituras municipais, supervisionados por um bombeiro militar nosso. Então, essa é a atual situação que nós temos em seis cidades aqui do Sudoeste, e eles são muito importantes, já que nós auxiliam nos atendimentos. Um outro detalhe que chama a atenção é que a gente, o pessoal da imprensa que acompanha o trabalho e recebe os relatórios, nós tivemos aí vários casos de bombeiros que evitaram, assim, incêndios se tornarem de grandes proporções. Tivemos, no final de semana passada, quase no final de semana passada, em realeza, graças à rápida intervenção dos agentes da defesa civil, dos bombeiros comunitários, evitaram que, além das que as chamas se propagassem, evitaram também que o incêndio fosse de maiores proporções. Então, diante dessa questão, a pergunta que nós fazemos é a seguinte, é a respeito de como, quem treina, como é que é feito o treinamento para esses funcionários da prefeitura e que trabalham no setor de defesa civil. Como o senhor bem disse, são pessoas que dão o primeiro atendimento, são muito importantes. Apesar de terem pouca estrutura, pouco material, pouco recurso operacional, é um caminhão de 5 mil litros de água e, então, até que chegue a unidade de bombeiro militar mais próxima, eles conseguem dar um primeiro atendimento. Esses funcionários são nos repassados através das prefeituras, entretanto, eles são subordinados à prefeitura municipal, não são militares, como o próprio programa já diz, né, bombeiro comunitário, e nós damos os treinamentos a eles, os treinamentos iniciais, e procuramos, à medida que o ano vai passando, colocarmos reciclagens para que o treinamento continue sendo contínuo e eficiente. Mais um ponto que foi abordado aqui, no decorrer da conversa, a gente vai praticamente surgindo outros questionamentos. Francisco Beltrão, quando foi instalado o Corpo de Bombeiros, era uma cidade bem menor, uma cidade bem pequena, e, claro, vinha em franco desenvolvimento. Hoje nós temos uma cidade, um perímetro urbano com mais de 6, 7 quilômetros. Então, existe, ano passado também foi anunciado, que poderia ser criado um posto nas cidades nortes, lá no chamado bairro Pinheirinho, que abrange, claro, vários bairros. Como é que está essa questão, capitão? Sim, nós do Corpo de Bombeiros, no estado do Paraná, sempre trabalhamos com o tempo resposta abaixo. Nosso objetivo sempre é atender a população no menor tempo possível. Afinal de contas, quando alguém está precisando de ajuda, precisando de apoio, ela quer que essa ajuda chegue o mais rápido possível. Então, nós tínhamos um claro, uma deficiência em atender a cidade norte, já que, em virtude do trânsito caótico, em virtude dos horários de pico, nós demorávamos em torno de 8 a 10 minutos para chegarmos na cidade norte. Tendo em vista essa conjuntura, a época da legislação passada, a Prefeitura Municipal, nosso comando anterior do bombeiro, começou uma conversa, uma conversa produtiva com a Prefeitura, a fim de melhorar esse atendimento. Com o recurso do FUNREBOM, o recurso do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, que também é administrado em conjunto com a Prefeitura Municipal, e decidimos começar a construção de um quartel no bairro Cidade Norte, próximo à empresa BRF. O quartel já está quase finalizado e pretendemos, aí o comando terceiro SGBI pretende inaugurar esse quartel ainda, esse ano, até a metade do ano. Nosso espaço, o tempo, infelizmente, passa muito rápido, antes da finalização, capitão, e também o soldado sabia. Quando, em que circunstância, em que situação, que a população deve chamar os bombeiros? Nós temos aqui em Francisco Beltrão, tem os bombeiros, e tem o SAMU, em Casa de Socorro. Como é que funciona? Bom, SAMU 192, Bombeiros 193, qual dos dois chamar? É bom deixar bem claro que o SAMU, ele tem uma especialidade em atendimento a problemas clínicos. Então, para ficar bem simples para o telespectador compreender, aquela situação de desmaio, uma situação onde a pessoa não está passando bem, uma situação até mesmo de um acidente aqui no perímetro urbano de Francisco Beltrão, onde não há a necessidade de fazer o desencarceramento, onde não há um risco, por exemplo, o veículo cai dentro do lonqueador, que já aconteceu aqui em Francisco Beltrão. Aí sim necessita de um atendimento por parte do Corpo de Bombeiros, que tem os equipamentos necessários para fazer a estabilização do veículo, para fazer o desencarceramento. Basicamente, para ficar bem simples, problema clínico, aquele mal-estar, um desmaio, situações parecidas com essa, aciona o SAMU 192. Caso de incêndio, vítima presa em veículo, qualquer situação que precise de equipamentos para fazer a intervenção, aciona o serviço 193 do Corpo de Bombeiros. Claro que hoje o que acontece dele, muitas vezes a pessoa liga no Corpo de Bombeiros para um atendimento como esse que eu citei, um problema clínico. O Corpo de Bombeiros, ele não deixa de atender, até mesmo, às vezes acontece de uma proximidade ali do quartel e tudo mais, então fica mais rápido o atendimento por parte do Corpo de Bombeiros. Mas para evitar até aquela duplicidade, o pessoal chama SAMU e chama bombeiro. Quando vê, chega todo mundo para atender uma mesma situação. É bom deixar claro, problema clínico, 192, SAMU, que atende muito bem, é um parceiro do Corpo de Bombeiros, e precisando de intervenções um pouco maiores, risco, desencarceramento, combate a incêndio, aí sim, liga no 193 que o Corpo de Bombeiros vai atender. Bem, o nosso espaço, o nosso clínico infelizmente se esgotou, eu quero agradecer a presença de vocês, nós temos aí todas as terças-feiras esse nosso bate-papo para a informação da população, e um negócio interessante, acho que é muito interessante nós abordarmos, é como acionar o Corpo de Bombeiros, sobre localização e tudo nesse sentido, nós vamos falar no próximo programa, e mais um detalhe também, que a gente fica arrepiado, quando muitas vezes chamam os bombeiros, os bombeiros chegam no local e não tem nada, o chamado trote. Obrigado, capitão, obrigado, soldado Saviã, sejam sempre bem-vindos aí ao nosso programa. Estamos sempre à disposição, e vamos continuar aí toda semana, vindo até a televisão, a TV Beltrão, trazendo informações junto com o jornalista Derli. Agradeço a participação, Derli, desejo uma boa noite a todos os telespectadores. E assim nós encerramos o programa de hoje, uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, amanhã a partir das 12h35 estaremos de volta com mais informações do setor policial. Até lá.